Ae, teu filho foi sequestrado e tá amarrado no cativeiro com mais dois parceiros na contenção Se eu tivesse medo de polícia, mas não tinha virado bandido Olha o carro, passou, ô Tô com os amigos contando dinheiro, que tão comigo desde o começo Tudo que eu tenho eu sei que eu mereço, não sou modesto mas sou verdadeiro Dinheiro é bom mas família primeiro, tô investindo só pros meus herdeiros Casa na praia, e atilante, Copacabana Rio de Janeiro, busto da fama, não me engano, eu sei muito ver meu lugar Esses pirantra, bolando o plano, querendo me derrubar Muita treta mano, vão morrer tentando Se vem com a dada e falta com respeito, vai se estrepar Oi parara papapá, parara papapá E se encostar na maldade, nós vai sequestrar Oi parara papapá, parara papapá Se for confirmado o erro, não vai escapar Oi parara papapá, parara papapá E se encostar na maldade, nós vai sequestrar Oi parara papapá, parara papapá Se for confirmado o erro, não vai escapar Se eu tivesse medo de polícia, mas não tinha viado bandido Fora o carro passou Se eu tivesse medo de polícia, mas não tinha viado bandido Fora o carro passou Monstro criado pelo seu sistema Aperidamos como vida louca Que roda as madrugas de peça e touca O que estrala, vendendo na boca Que manda empresário abandonar o carro Deita no choque, essa porra é uma salva Só não reage, coopera conosco Senão eles tiram o seu corpo nas fotos Realidade que a Globo não mostra É o que minhas letras veio relatar Aqueles que julgam, minha resposta É o que cês não vê, cês não pode falar Realidade da periferia Vamo falar sobre expectativa Quem na minha idade só de tá em vida Eu já tô quebrando todas as estatísticas Sei que vocês queriam me ver morto Me ver fodido ou então me ver preso Ao invés disso me ver no YouTube Fazendo sucesso, fazendo dinheiro É Jão, saindo que os cara toda vez Se enquadram com esses papinhos florados É Jão, não é dessa maneira não, entendeu? Tem que vir com o papo certo Oi Pararapapapaparararapapá E se encostar na maldade, nós vai sequestrar Oi Pararapapapaparararapapá Se for confirmado o erro, não vai escapar Oi Pararapapapaparararapapá E se encostar na maldade, nós vai sequestrar Oi Pararapapapapapaparararapapá Se for confirmado o erro, não vai escapar Se eu tivesse medo de polícia Mas não tinha virado bandido Fora o carro passou, oh Se eu tivesse medo de polícia Mas não tinha virado bandido Fora o carro passou, oh Fora o carro passou, oh